Querida professora Natalya, a turma do terceiro ano do ensino médio sabe muito bem que esse último ano escolar é difícil. Decisões precisam ser tomadas, seu futuro precisa ser escolhido, o foco nos estudos é o principal. Mas apesar disso, o momento mais difícil desse ano é dizer adeus para uma das melhores professoras que já tivemos. Conhecemos a senhora na metade do ano passado e sabemos como pode ser estranho assumir turmas que era metade do amuletino. A senhora, no entanto, não se intimidou e agiu com naturalidade, ganhando nosso carinho e respeito logo nas primeiras semanas. Ao longo desses dois semestres nos quais estivemos juntos, você sempre nos ensinou com carinho, apesar de também puxar nossa orelha quando necessário. Ficamos muito felizes com a notícia da vida do pequeno da vida. Comemoramos mês a mês e nós desejamos muita saúde e felicidade para esse menino que ainda nem nasceu, mas já é muito amado. E não se preocupe, professor. Temos certeza que a senhora é uma excelente mãe. Por fim, hoje, nós só temos dois sentimentos. Tristeza por saber que você não estará conosco no nosso último semestre na escola. E gratidão por terem tido a chance de conhecer uma pessoa tão sensacional quanto a senhora. Nós sabemos que a vida não é fácil. Ela tem seus momentos bons e ruins, mas com amor e esperança tudo pode ser resolvido. Esperamos do fundo do coração que a senhora seja feliz e continue a ser essa pessoa cativante, alegre e extraordinária que nos conquistou. Que o seu brilho ainda ilumine muitas cabeças e muitos corações como iluminou os nossos. Grande abraço e saudades desde já. Turma do terceiro ano de 2018 do Colégio Sênior. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.